Música Os caminhos da verdade, da honestidade, do consenso, da justiça e do conhecimento. Contribuindo com o processo de integração social e do desenvolvimento de minha família, da minha cidade e do meu país. Eu juro. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Parabéns. Mais um. Minha filha se formando no dia de hoje. Muito linda. Aqui está a escola, a galera. Música O professor vale. Alexandre Pacheco dos Santos. Ana Clara Alves Ferreira. Aí, Ré. Arturi Uri Freitas Santos. Beatriz Vitória dos Santos Sousa. Beatriz Vitória dos Santos Sousa. Camila Silva. Essa é a minha garota. Está formando. Camila Santos. Vai estar emocionado, Ana Clara. Camila Patrícia dos Santos. Edmar Líderes Santos. Matara, como é que você se sentiu? Está se formando. Tremendo. Está tremendo, é? Essa é a minha garota. Obrigado. Parabéns, papai. A madrinha. Tia. Prestigiana, formatura da Ana Clara. Cadê os filmes? Cadê os filmes para dar um abraço na Ana Clara? Cadê os filmes? Cadê os filmes? Daqui a pouco eu vou pegar os filmes cumprimentando a Ana Clara, viu, gente? Vou tirar uma foto com a professora da Ana Clara. E aí, tia, como é que foi essa menina esse ano com a senhora? Comigo ela se comporta. É? Mas chegando que vem tem que ser ainda melhor. Agora, Ana Clara, recado da professora. Agora vamos tirar uma fotinha aqui com a professora. Foi ter a Ana Clara como aluna. Ai, maravilhosa. Eu adorei dar aula para ela. É. Ela é carinhosa, mas é muito custosa também, né? Não, não é não. Ela é maravilhosa. Obrigado por tudo, tia. Com minha filha. Com o maior carinho que vocês teve. Eu que agradeço. Eu sou apaixonada. Eu também estudei nessa escola. Sério. E aí, hoje, estou tendo minha filha aqui, saindo no nono ano. E fico muito feliz, tia. Ela te ama muito, viu? Ai, eu. E aí, eu. E aí, a Ana, vai ser muito bom. Sai, Ana. Obrigado, obrigado. Obrigada. Ai, o prazer foi todos os meses. Ai, se eu estiver no ensino médico, sabe, né? O ideal, eu acho que vai ser muito bom. Perfeito. Obrigado. Eu, igualmente. E eu, como não apareci em nenhuma filmagem, agora eu estou aqui... Com minha filha linda. Gente, eu caprichei para fazer essa menina. Olha como ela ficou bonita. Puxou o pai, olha. Ai, ai. Lindona. Lindona. Aí, ó. Aí, ó. Quem disse que ela não ia formar, está aqui, ó. A mãe ficou no geral. Escola militar por cima, viu? Escola militar? Militar. Militar, tá vendo? Olha lá, as primas lá atrás apareceu. Eu fazia de jeito bonito. Tudo ficou, ó. Depois que eu nasci bonita, aí os outros, tudo foi vindo e parecendo comigo, ó. Ai, ai, pai. Tá, bora tirar foto. Bora tirar foto. Ó o tio Moisés lá atrás batendo papo, mas isso. Aqui está a quadra, ó. Ainda tem um lotado, lotado, lotado. Vira Clara agora vai pagar a pizza para nós tudinho. Ó, meu sonho. Todo mundo em posição sentida aí na escola militar, aí, ó. Tá, bora lá. Tchau, tchau. Tá, bora lá. Tá, bora lá. Se o Senhor desagranda conseguimos conquistar com o braço o sol Enquanto o seio de liberdade, desafio do nosso peito a própria morte O Padre Amado em Dona Prada salve, salve Se o Senhor nos desligou, de amor e de esperança até a vence O Senhor tem o amor do céu e o sonho límpico, mas de novo o Cruzeiro resplandece. E o Senhor tem a própria natureza, o Espírito é forte, o nome do Colosso. E o Senhor tem essa grandeza, e a dourada, e o Brasil é estupendo a pátria amada. E o Senhor tem a própria natureza, e o Brasil é estupendo a pátria amada. E o Senhor tem a própria natureza, e o Brasil é estupendo a pátria amada.